Olá, tudo bem? Vamos então para as atividades da semana 17, que vai de 7 a 11 de setembro. No nosso cronograma, são todas as atividades da apostila de número 5, as atividades de número 5, tá bom? Então, língua portuguesa, como sempre, né, começando a semana, nós temos um texto, que fome, leia o texto, e aí embaixo pede para que você pinte as figuras que têm seus nomes citados nesse texto aí, o que fome, tá bom? E aí nós vamos ter algumas palavrinhas para estudar com se e si, tá? Nós temos uma cruzadinha com uma legenda que vai do 1 até o 8, só olhar o número, né? Então, o número 1, lá na legenda, cebola, vocês vão escrever encaixando a palavrinha cebola no número 1 da cruzadinha, tá? Depois, aqui embaixo, número 3, vocês vão completar as palavras usando se ou si. Bem tranquilo, bem fácil e gostosinho de fazer, tá? E, ah, só um detalhe, aqui no número 2, vocês têm palavra-chave. Então, quando vocês completarem a cruzadinha, vai aparecer uma palavra-chave aqui e vocês vão completar aqui embaixo, tá bom? Matemática, nós vamos estudar um pouquinho sobre sólidos geométricos, tá? E tem os exemplos aqui em cima, a esfera, o cone, o cilindro, o cubo e a pirâmide, tá? Vocês vão ligar os desenhos, as figuras correspondentes. E aqui do lado, vão completar a cruzadinha sobre os sólidos geométricos. Então, as figuras estão aqui, os nomes estão aqui em cima, é só olhar aqui nas figuras e pegar o nome aqui em cima, tá bom? Depois, nós temos aqui, no número 2, um sólido geométrico que ele está desmontado, tá? Então, se eu montar esse sólido, ele vai se tornar o quê? Um cone, uma pirâmide, um cilindro ou um cubo? Vocês vão fazer um x na resposta correta. Número 3, quantos quadrados são necessários para formar um cubo? Muito fácil, né? Tá fácil. É só prestar bem atenção nos exercícios anteriores que vai ficar fácil. E número 4, quantos quadrados são necessários para formar 3 cubos? Que estratégia você usou para chegar ao resultado? Então, o que você fez? Você vai responder, né, a 4 e depois dizer em que você pensou para conseguir chegar a essa resposta, tá bom? Ciências naturais. Então, na semana passada, nós falamos sobre a poluição do ar. Aqui nós vamos falar sobre as consequências da poluição do ar, tá bom? Então, aqui nós temos um caça-palavras, né? E aqui no número 1, alguns itens com palavras destacadas. Essas palavras destacadas que estão escondidas aqui no caça-palavras, tá? Que vocês têm que encontrar. No número 2, vocês vão trocar símbolos por letras, tá? E descobrir o que é que vai aparecer escrito aqui. É só seguir a sequência dos símbolos, substituindo cada um por uma letra correspondente, tá? E no número 3, vocês vão pintar os desenhos e depois circular aqueles que não poluem o ar, tá? Presta bem atenção. Ciências humanas. Vamos falar, embora a gente esteja em setembro, vamos falar um pouquinho de festa junina, né? A origem da festa junina, com um texto bem pequenininho, facinho de ler, lembrando que pode pedir ajuda para um adulto na hora da leitura. E aí, vocês vão completar as lacunas, que são lacunas, esses espaços aqui, tá? Então, vocês vão completando de acordo com o texto aqui de cima. Mais abaixo, marcar com um X o desenho que não pertence a uma festa junina. Então, tem alguma coisa aqui que não faz parte da festa junina. Então, vocês vão pôr um X. E aqui do lado, vamos preencher o diagrama com os nomes das figuras abaixo. Então, cada figurinha está com uma flechinha mostrando onde é que vocês devem escrever, tá bom? O seu nome. E na sexta-feira, o dia de jogos e brincadeiras com a família, a sugestão que eu trago é completar o desenho. É bem gostoso isso aqui. Todas as informações de como brincar estão aqui do lado, tá? Todo o material necessário, tenho certeza que vocês têm em casa. E vale a pena fazer, porque é muito divertido, tá bom? Um beijo a todos, uma ótima semana e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!